Seguimos com o radar e com uma série de atividades, entrevistas, coisas bacanas que acontecem lá na Praça da Ufândega com o P.A. na Feira do Livro. Vai daí, P.A. É isso mesmo, Domício. A gente continua aqui no centro de Porto Alegre, nessa 59ª edição da Feira do Livro. Estamos na frente do estande da TVE e da FM Cultura. A gente conversa agora com a jornalista e radialista, a Nani Rios. Tudo bem, Nani? Tudo bom, P.A. A Nani organiza um sarau erótico. Há quanto tempo já existe esse sarau erótico, Nani? O sarau erótico existe já há um ano e quatro meses, sempre uma vez por mês. Então, periodicidade mensal do sarau aí na cidade. É toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês, né? Começou de uma maneira espontânea ou já era a tua intenção fazer esse sarau? Como é que surgiu a ideia? O sarau é bem despretencioso, assim. Ele começou com pessoas que gostam de literatura erótica, que queriam compartilhar com as pessoas o seu gosto por literatura erótica. Tanto que o sarau tem esse caráter aberto, né? E como a gente começou assim, a gente convida todo mundo também a fazer o mesmo. Então, o sarau começou lá em julho de 2012 e dessa forma, assim, a gente reuniu um pessoal, convidamos alguns amigos para agitar uma noite num lugar que tinha atividades durante o dia, queriam agitar a noite, nos convidaram para fazer alguma coisa e a gente gostava muito de literatura erótica e resolvemos, ah, vamos fazer um sarau erótico então. E daí, na primeira noite, a gente já conseguiu, sei lá, 100 pessoas e a gente viu, bom, acho que o povo está querendo falar de literatura erótica, né? E daí a gente deu continuidade no evento. E como é que funciona na hora do sarau? Tu tem convidados, o público se manifesta, são coisas que já são prontas, as pessoas têm o direito também de improvisar na hora, de repente um assunto achou interessante e quer intervir, tem essa liberdade? Tem essa liberdade e acontece muito, assim. O sarau a gente costuma levar o que a gente gosta de ler, geralmente tem convidado, a gente descobriu que o sarau fica muito mais legal quando tem um convidado, até para dar uma mexida, dar uma tematizada, às vezes, nas leituras. E como as pessoas são convidadas a participar, às vezes elas levam para ler coisas que elas gostam de ler, simplesmente, elas levam coisas que elas produzem também e até durante o sarau as pessoas também costumam escrever. Aí os mais saidinhos vão lá na frente ler e quem não tem muita coragem, que é os mais tímidos, mandam pelo garçom para a gente ler uma folhinha escrita à mão. Isso eu acho demais, assim, que acontece sempre no sarau. Eu conversando uma vez com o Sérgio Vasco, que é da Cooperifa, né, que é um sarau que ele faz na periferia, ele descobriu muitos talentos na periferia, que não sabia que tinha um talento para escrever. Vocês também já estão descobrindo talentos nesse sarau erótico? Sempre aparece, sempre aparece um pessoal muito legal e eu acho que tudo que teve de contribuição na hora, eu não sei se tinha esse caráter da hora, que deixa a coisa muito gostosa, assim, mas todas elas ou divertiram a plateia, ou nos fizeram rir, ou nos fizeram ficar meio assim, ou deram deixa para uma outra leitura. Sempre se integrou muito bem, sempre foi muito feliz, assim, a participação das pessoas no sarau. E ele é gostoso porque tem bastante gente, quanto mais gente participando, melhor, né? Daí a base do sexo que norteia as nossas leituras. E com esse material que está aparecendo, já surgiu a ideia, de repente, de publicar alguma coisa em livro ou em vídeo? Ah, seria lindo fazer, né? O sarau a gente faz, a gente só faz o sarau porque é gostoso, né? A gente nem encara ele como uma coisa comercial ou algo assim. Sempre que aparecer alguma coisa, sugestão legal para a gente fazer, a gente está abraçando. Até agora não teve nada, mas seria muito legal fazer uma coletânea, alguma coisa assim com o que rola lá. A gente tem fotos lindas também, as fotos também são feitas pelo público. Gente que chega lá com a sua máquina e quer registrar e depois manda as fotos para a gente. Então, esse ar colaborativo do sarau é muito legal, né? Nani, inclusive, hoje, às 8h30 da noite, no Memorial do Érico Veríssimo, vocês vão estar tendo um sarau erótico, né? Que é uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais esse evento, né? Então, daqui a pouquinho, a entrada é franca? A entrada é franca, então, às 8h30, ali no Centro Cultural Érico Veríssimo, no Auditório Barbosa Lessa. E, sim, estão todos convidados a participar, tanto para ler quanto ir lá para ouvir, quem não quiser ainda se manifestar muito, o convite está super feito. E também, quem quiser acompanhar o sarau depois, é uma vez por mês, sempre na primeira e segunda-feira do mês, no Bar do Nito. Obrigado, Nani, pela participação no programa Radar. Valeu. E é na Andradas 12h23, lembrando, onde fica o Memorial Érico Veríssimo. Então, a minha participação hoje vai ficando por aqui, estamos na frente do estande da TVE e FM Cultura, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. É com vocês, novamente, aí no estúdio. Muito bem, olha só, acontece nessa sexta, às 8h30 da noite, o lançamento deste CD aqui, o Labirintos de Goiá-Lacerda e Harlems Club, bem no centro de Porto Alegre, no Centro Histórico de Porto Alegre, no Teatro do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, na Rua Riachuelo, 1257. Muito bem, figura coé que fazendo som também, também tem na sequência, tem show, num grande festival aqui do estado, né, cara? É, na sequência a gente toca no festival de Caxias, né, no MDF, né, que é um grande festival de música, acontece já há 5 anos, acho que é a 5ª edição, e a gente vai estar lá. Pois é, e as bandas de blues no Rio Grande do Sul já tem um histórico bacana, e tu também já está há um bom tempo tocando e tu conseguiu botar nesse som, nesse disco, parte dessas músicas que tem compilado há alguns anos já, né, coé? É, na realidade, esse CD eu busquei as coisas que estavam lá na gaveta, assim, né, porque de um tempo pra cá a gente tem trabalhado muito em cima de blues tradicional e tal, né? Nossos repertórios têm se mantido na linha do blues dos grandes mestres e tal, e eu estava com essas composições lá, na gaveta, assim, bandada, às vezes quando um show que o outro tocava uma que o outro. O blues dos grandes mestres, mas aqui no Rio Grande do Sul, portanto, o coé já é um dos grandes mestres também. É, eu não gosto de falar isso, né, não sei o que é. Mas, é, digo, do, bom, sim, do pessoal lá, né? Dos grandes mestres e do estilo. Do estilo. Mas também o coé, também, considera que o coé é um grande mestre, não só por tocar muito, mas também ter aula pra muita galera já, de várias gerações que estão tocando por aí, já foram teus alunos também, né, coé? É, só aprendendo, ou só seguindo, indo, ver, tocar. Não, eu, agora eu tenho um momento de tietagem, assim, ó, tipo, há uns 25 anos atrás, lá no Morro Santo Antônio, lá tinha duas figuras que a gente olhava assim, uau, um era o coé, um coé, e o outro era o Luiz Wagner, cara, então eu tive satisfação de ter na banda esse pessoal aí, cara. Cara, esse disco aí, com as músicas que tu tocou, ainda tem mais uma pra tocar, produção do Egisto, da O Santo, e mais algumas participações, né? Sim, aí nesse disco eu tenho a participação do Marcelo Piraíno, que ele fez o sax, nós fizemos o Nike só no sax, assim como jogando a dose, né, e do Ali Ravanello, na harmônica, né? Que essa primeira canção que nós tocamos, no disco, ela abre com a harmônica do Ravanello. E ainda o Egisto fez uma participação em alguns becas locais, e na última faixa ele colocou um bandolinho, e o N. Medina também, gravou um piano. Pô, o nosso amigo Egisto, que conhece muito de timbres, tem várias pesquisas sonoras, muitos discos em casa. Bom, então, mais uma vez convidar a galera aí, então, para o show, que é... Nessa semana, eu vou dar o show para o João Antônio, convidou-se. Bom, assim, convidando vocês para ver o lançamento desse CD, que ficou bem legal, tá? É uma concepção bem... É uma concepção de fusões de ritmos, e está bem legal mesmo, tá? E lá na Casa de Cultura, no Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, na Riachuelo 257, nós estamos com uma grande promoção, tá? Nós temos ingresso a vender na toca do disco, e quem comprar o ingresso antecipado na toca do disco, leva o CD de brinde. Toca do disco é uma resistência do rock and roll, e o espaço de se comprar discos de verdade, de não ficar abaixando. Cunha, vamos pela presença, mais um som para nós aí, por favor. Tchau, 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 tchau. Você tem visto um homem que roda na noite? Ele nunca mais passou por aqui Perdeu o caminho de casa Já não tem mais onde dormir Sumiu no meio da neva noturna Saiu do fundo de um poço e entrou Num beco perdido Você tem visto um homem que roda na noite? Pecos, só não tem saída Pra quem não sabe, pula a muro, neném Voltou a velha casa Mas só lhe deram um quarto escuro Conheceu uma branca ciumenta E se trancou As coisas que se vão não voltam E nas paredes A marca da tua boca E nas paredes A marca da tua boca E nas paredes 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 Você tem visto o homem que roda na noite? Pecos, só não tem saída Pra quem não sabe, pula muro, neném Voltou a velha casa Mas só lhe deram um canto e tudo Conheceu uma peca ciumenta e se trancou As coisas que se vão não voltam E nas paredes a marca da tua boca Beleza! E amanhã começa o Festival Lá no Centro de Vivência Dos estudantes da URGS no Campos do Vale Na saída de Porto Alegre pra Viamão Serão três dias de atividades Com oficinas, exibição de curtas E muitos shows Serão 22 bandas fazendo som ao vivo por lá Tudo com entrada franca e aberto à comunidade em geral Por exemplo, amanhã a partir das 5 da tarde Já vai estar rolando o som E se apresentam por lá bandas como A Farra Butch, a La Digna Rábia E a Coice de Porto Na quarta e na quinta Tem mais apresentações musicais Que também começam às 5 da tarde E tocam por lá bandas como Sintomáticos, Fratura Exposta Sintomas Khan, a Fochetal E a Eu Acuso E mais outras várias bandas A gente fecha com um som da Eu Acuso E amanhã tem mais Radar Ao Vivo Aqui pela TV, pelo seu tablet No Facebook, aquela coisa toda Tchau, até mais